Corpo e não quero acreditar Cansado de tudo ao meu redor Cansado de tudo ao meu redor Todos os dias me bate o mango de vocês Uma vontade de bater pelas dez Mas anoitece e logo passa tudo isso Ligo a guitarra pro inferno, tudo isso Outra anoitada e outra confusão Maior Acordo e não quero acreditar Outro dia, outra hora E ainda estou no mesmo lugar Cansado de tudo ao meu redor Das mentiras que o mundo Ainda insiste em me contar Não, hoje eu não vou levantar Diz-me mais um minuto Quem sabe eu não volto a sonhar Cansado de tudo ao meu redor Tenta coisa inútil E pouca poesia ao meu redor Cansado de tudo ao meu redor Cansado de tudo ao meu redor Todos os dias me bate o mango de vocês Uma vontade de bater pelas dez Mas anoitece e logo passa tudo isso Ligo a guitarra pro inferno, tudo isso Outra noitada e outra confusão maior Ligo a guitarra pro inferno, tudo isso Outra noitada pro inferno, tudo isso Outra garrafa e outra confusão maior Cansado de tudo ao meu redor 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 Três semanas de perdas sucessivas Perdendo até você Três semanas de perdas sucessivas Perdendo até você E o seu sorriso meia-boca E o seu sorriso meia-boca O único lugar é o seu travesseiro Pode girar Esqueça a insônia e acorde cedo E vai caminhar Enxugue suas lágrimas em suas mangas E volte a brigar Ligue pra ela e diga adeus Você está em outro lugar E o seu sapato está em outro andar Três semanas de perdas sucessivas Perdendo até você Três semanas de perdas sucessivas Perdendo até você E o seu sorriso meia-boca E o seu sorriso meia-boca O único lugar é o seu travesseiro Pode girar Esqueça a insônia e acorde cedo E vai caminhar Enxugue suas lágrimas em suas mangas E volte a brigar Ligue pra ela e diga adeus Você está em outro lugar E o seu sapato está em outro andar Mate seus problemas no peito Mate seus problemas no peito Mate seus problemas no peito Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Lá fora é linda, tarde de verão Novidades, novas idades Pessoas e coisas que vêm e vão Novidades, novas idades Pessoas e coisas que vêm e vão Não deixam marcas no coração Não fazem sorrir de satisfação Não deixam rastros de confusão Talvez não saiba onde é que estão Um piano apodrecendo numa sala Porta-retratos e cinzas pelo chão Uma criança que não quer sair do quarto E um professor que não sabe a lição Novidades, novas idades Pessoas e coisas que vêm e vão Novidades, novas idades Pessoas e coisas que vêm e vão Não deixam marcas no coração Não fazem sorrir de satisfação Não deixam rastros de confusão Talvez não saibam onde é que estão Hoje esqueceram de pensar Seus olhos não conseguem mais briscar Hoje esqueceram de falar Suas bocas só conseguem bocejar Suas bocas só conseguem bocejar Ah, 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 ah Lhe dar um empurrãozinho Com suas pernas Cansado de rastejar Pobre garoto percebeu Era hora de andar Pobre garoto saiu às ruas E viu que não se dava com as pessoas Suas faces não tinham vida E das bocas não ouviu Coisas boas As suas costas Começaram a apanhar Pobre garoto percebeu Ia precisar brigar Pobre garoto, pobre garoto Descobrindo o mundo ao seu redor Pobre garoto, pobre garoto Lidando com alguém maior Pejei des Nice Pejinho Effectiva Peje desia de Isso se vai Pobre garoto, por enganado, traído e levaram um golpe por trás Feito de tolo, mas não era tolo A mesma faca, ele usou pra se vingar Agora os seus olhos, já não podem mais descansar Contra tudo e todos, pobre garoto foi brigar Pobre garoto, pobre garoto, descobrindo o mundo ao seu redor Pobre garoto, pobre garoto, vivendo com alguém maior Pobre garoto, pobre garoto, descobrindo o mundo ao seu redor Pobre garoto, pobre garoto, vivendo com alguém maior Pobre garoto, pobre garoto, mor Amanheceu lá fora E ainda está escuro ali dentro E ainda está escuro ali dentro Tudo se ergue lá fora E tudo desmorona ali dentro Furacões e terremotos ali dentro Dias negros, noites azuis Incertezas, nenhuma luz Lutando contra tudo isso Remando contra tudo isso Zambando ao silêncio dos ricos Tudo se ergue lá fora E tudo desmorona ali dentro Furacões e terremotos ali dentro Dias negros, noites azuis Incertezas, nenhuma luz Lutando contra tudo isso Remando contra tudo isso Zambando ao silêncio dos ricos Lutando contra tudo isso Bras e terremotos ali dentro E o segundo Tudo se ergue lá fora E tudo desmorona ali dentro Furações e terremotos ali dentro Confuso e sozinho meia-noite Você sai a caminhar Chega ao bar, compra com os amigos Vê outra noite passar Hoje não apagaram as luzes Pois ainda estão todos dormindo Aproveitaram pra descansar Suas manhãs de domingo Manhãs de domingo eu poderia estar dormindo Manhãs de domingo eu poderia estar contigo Manhãs de domingo pelo centro da cidade Andando sozinho ou com garotos da minha idade Muitas perguntas, nenhuma resposta A cabeça precisa girar E aproveitar cada segundo Dança a fuga ao outro lugar Bebendo o vinho da juventude Na confusão dos seus sentidos Seu caminhar se dá por instinto Sou habituado às manhãs de domingo Manhãs de domingo eu poderia estar dormindo Manhãs de domingo eu poderia estar contigo Manhãs de domingo pelo centro da cidade Andando sozinho ou com garotos da minha idade Manhãs de domingo eu poderia estar contigo Manhãs de domingo eu poderia estar contigo Procurei um outro bar Eu ando correndo, ando correndo, ando correndo demais Eu ando correndo, ando correndo, ando correndo demais Legenda Adriana Zanotto